Vou ligar aqui Olha aí Ah, liguei Amigos e amigas, irmãos Irmãos e irmãs do blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal do Youtube Paulo Roberto Maciel Estamos aqui com o Malabarista Vamos lá, o Malabarista é muito bonito Cadê os malabares? A bola é chamada de malabares? Bolinhas Bolinhas mesmo, né? Malabarista é o nome da profissão? Malabarista Artista da rua Qual o seu nome? Ignacio Hein? Ignacio Ignacio Su nome, né? Tu nome? Mi nombre Mi nombre Meu nome é Ignacio, sou de Argentina, tenho 24 anos Ignacio E estou viajando por todo o Brasil E hoje você está em Colatina, né? Colatina Antes de Colatina você passou por onde? Linares Milhares Aquele que está ali é seu irmão? Seu amigo? Mi parceiro Su parceiro É seu parceiro mesmo? Meu parceiro Eu falando é seu parceiro? Mi parceiro Você falando é meu parceiro? Sim Mas eu falando para você, é seu parceiro? Não, meu parceiro Ah, ok Tá Aí vocês circulam pelo Brasil? Sim Pensando Malabarismo 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 Ficaste em dinheiro? Dois meses Ah, bastante tempo E foi bem lá? Foi muito bem Foi muito bem Já estávamos falando português, não é? Sim Eu estou querendo falar castelhano com você É porque eu já fui na Espanha Aí lá em Espanha Eu fui num café Em Vigo Aí cheguei lá e falei Tu tiendes pane? Ele não compreendeu nada Eu queria falar só tem pão Mas é uma brincadeira Mas é muito importante E aí vocês estão Como é que você é? Colocam no chapéu ali? O dinheiro? Ali naquele chapéu? Ah Antes de Linhares Tu foste aonde? Estuve em Guarapari Guarapari Depois Antes de Guarapari tuve em Biagá Biagá, no horizonte É... Dois meses também? Não, não São uns dias Ah, em Linhares fica até mais Dois meses Estou indo para o nordeste O nordeste? Qual cidade? Fortaleza Ou é um bom lugar Já estive lá Já estive em Fortaleza Muito boa Muito boa Muito boa Felicidade para você Obrigado amigo Tá bom? É... Em Colatina sairás quando? Sairás, deixarás a cidade quando? É... amanhã Amanhã? Amanhã Amanhã é quinta-feira Quinta-feira Como se fala quinta-feira? Viernes Viernes? Viernes Viernes é quinta-feira? Não! Jueves 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 Que cidade de Argentina? Buenos Aires capital Felicidades Obrigado amigo Que tenha bom dia Fique com Deus Obrigado Valeu Alô Olha... Você não vai ajudar o seu parceiro não? Depois... Depois... Felicidades Valeu Malabarista aqui em Colatina A gente conversou um pouco com ele aí Pra mostrar o trabalho, né? Que ele faz É interessante porque São jovens que andam pelo país Sem pensar em nada, né? Vivendo a sua vida Descompromissadamente É... Algo interessante Pera se a gente pudesse sair assim também, né? É... Eu acho que é interessante Pra você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom Paz Paz de Cristo para todos